Uma porta intermédia. Este apartamento conta com 50 portas de armário. Aqui tudo isto é arrumação. Aqui estamos na primeira suite, com casa de banho, que são toalhas, bidet e tem ainda aqui uma zona onde é possível colocar uma gestante para guardar produtos de mesa. Todos os quartos vão ter gestor de blackout elétrico. Aqui a primeira suite tem varanda e tem 5 portas de roupeiro. A zona para a cama. A segunda suite. Nesta suite temos igualmente um walk-in shower, bidet e sanita e aquecedor de toalhas. Esta suite tem mais arrumação, não tem varanda e leva também o blackout elétrico. Aqui nesta suite temos 7 portas de roupeiro. 6 deste lado, mais uma aqui. Depois passamos para a suite principal, onde logo no início temos arrumação e zona do quarto. Portanto, a ideia é a cama ficar nesta zona, onde se tem acesso a uma varanda com esta vista. Depois temos a arrumação, neste pilar é ainda possível, caso a arrumação não seja suficiente, criar ainda uma infraestrutura de arrumação. E depois temos a casa de banho, com janela e vista. Levo a resguarda dos fixos. Aqui a zona de lavatório e a zona da sanita, que vai ter também uma porta de vidro. Nesta zona pode ser criada uma zona de leitura, ou também uma zona com arrumação baixa para colocação de bijuteria, e onde é possível também desfrutar desta vista. Um detalhe importante é que, apesar da proximidade à ponte, não há nenhum ruído dentro do apartamento. Portanto, é algo que as pessoas podem estar seguras que não irá incomodar. Portanto, esta suite principal é brutal.